Então vamos seguindo no vídeo aí. Vamos seguindo no vídeo. Tamo aí montando os bicos do Peugeuzinho aí. Tirei tudo, desmontei tudo. Opa! Opa! Deu ontem! Ah, ô meu! Pior que meu time... Meu timezinho, ô meu! Primeiro tempo jogou bem, fez tudo certo. Mas eu já passei no Winter aí, né meu? Passei 50 pila. Não, eu achei que os dois iam passar, meu. Quando o Inter jogou no primeiro tempo. Eu achava que bate, tava fora. Mas, ô meu, pro Inter era mais difícil, meu. É porque o que o Inter vem apresentando, entendeu? Mas ele fez os três gols. Não, mas fez no primeiro tempo e no segundo cansou. É, é isso que é fora do jogo. O Inter tem que mudar, não é dois de 45. Tem que ser um de 45 e acabou. Pô, dois tempos de 20. Nossa, que 20 é muito! Não, dois tempos de 20! Aí, gurizada, passou um colega aí trocando uma ideia sobre o nosso jogo de ontem, né? O Inter, né? Nem queria comentar sobre isso. Mas já que passou um amigo aí falando sobre o Inter... Ah, já falei com ele que que tristeza esse meu time. Que tristeza esse meu Inter, cara. Não sei mais se eu torço. Não consigo mais. Olha, tá louco. Se meu Inter me racha, cara. Mas o cara é torcedor, tem que... Tem que torcer, não adianta, né? Não dá pra largar de mão. Muito me deu alegria. Então não é porque tem uma situação assim e a gente vai... Chutar o balde. Capaz, isso aí a gente não vai fazer nunca. Tá, mas voltando aqui pro nosso assunto aqui. TBI. Aí, ó. Limpinha, limpei a TBI também, né? Já que aproveitei e fiz essa mão aqui dos bicos, né? Então a gente já fez uma limpeza na TBI. Tá? Ali já tá ligada. Agora a gente vai ligar aqui. Essa aqui é gasolina. Então a gente já vai ligar. Já ligamos a gasolina, tá? O que a gente vai fazer agora? Essa aqui é a bobina do Peugeot. Não tem cabo, não tem nada. É uma bobina com a chupeta ali. Vai direto na vela. Então... Tudo gravando aqui. E tudo... Opa. Virada não, papai. Virada não. Aí tu me quebra, né? Aí tu me quebra, Peugeotzinho, ó. Ó, foi. Tá. Ela é assim mesmo. Então essa aqui é daqui. Aí. Primeiro a gente tem que tirar essa primeira de cima aqui que ela pega um outro. Eu vou mostrar pra vocês o que que ela pega ali. Não vamos apertar muito. E o outro carro. E a vizinha. A vizinha passando. Tô com uma lanterninha aqui. Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Então... Aí. Agora a gente dá um apertinho de leve. Não precisa arrochar. Isso aqui não faz força com nada. Ó. Isso aí. Aqui. Aqui a gente vai dar só um grau assim, ó. Ó. Dá só aquele levezinho ali. Só pra não... Não afluxar com a trepidação conforme o cara vai andando, né? Lembrando aí o cara aqui. O pessoal que chegou agora no canal aí. Não sou mecânico. Mas... Eu gosto de mexer. Eu gostaria muito de ser mecânico. Eu tinha um monte... Eu tinha uma caixa de ferramenta, pessoal. E eu tava trabalhando aqui, né? Eu tinha uma... Aquelas... Cachimba, sabe? E a do 10 até o 36 a minha. Tava trabalhando embaixo do carro. Tava trocando o óleo do carro aqui. E aí passou um mendigo aqui. Nada contra os mendigos, né? Mas passou um aqui e me roubou minha maleta. Na minha cara de pau. E eu fui dar... Fui ver que eu perdi a maleta... Um dia depois. Agora já era, né, pessoal? Pra fazer o quê? Aí, ó. Agora esse aqui vai aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que vai aqui já. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que ficar pra lá. Aí. Tá. Agora tudo certinho ali. A bobina tá na posição. Agora, isso aqui vem pra cá. Né? Tchau. Tchau.